Música Superior Tribunal de Justiça considera nulo consentimento para ingresso da polícia em residência após prisão em flagrante por motivo diverso. A sexta turma do STJ absolveu um suspeito de crime de tráfico de drogas por considerar ilícitas as provas colhidas após a entrada de uma equipe policial em sua casa em virtude da existência de um constrangimento ambiental ou circunstancial. Para o colegiado, não houve fundadas razões nem comprovação de consentimento válido para a realização de busca domiciliar após o morador ter sido preso em flagrante na rua por porte ilegal de arma de fogo. Segundo os autos, foi recebida denúncia anônima sobre um suspeito que estaria armado em via pública. Ao confirmar a situação, os policiais o prenderam e, diante da informação de que ele possuía antecedente por crime de tráfico, dirigiram-se até a sua residência. Após a suposta autorização do homem detido, a polícia entrou na casa com cães farejadores e localizou entorpecentes. Como resultado, o indivíduo foi processado pelos crimes de tráfico de drogas e porte de arma de fogo. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao analisar recurso, manteve a condenação sob o argumento de que ele autorizou a entrada dos policiais na sua casa. No STJ, o relator do habeas corpus, ministro Rogério Schietti Cruz, destacou que o Supremo Tribunal Federal já definiu que o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, apenas é legítimo quando há fundadas razões justificadas pelas circunstâncias do caso concreto de que está ocorrendo situação de flagrante delito no interior da residência. O ministro também salientou que naquele momento da prisão, mesmo sem coação direta e explícita sobre o acusado, o fato de o indivíduo já estar detido sem advogado diante de dois policiais armados poderia macular a validade de eventual consentimento em virtude de um constrangimento ambiental ou circunstancial. O ministro lembrou ainda que o direito à inviolabilidade não protege apenas o alvo da atuação policial, mas também todos os moradores do local.